Olá pessoal, eu sou a doutora Andrissa Geniac, eu sou periodontista, implantodontista, trabalho com odontologia estética e reabilitadora e o carro-chefe do meu dia-a-dia clínico é a prevenção. Pensando nisso, eu e a Oralbox fizemos uma parceria onde eu estou explicando, dando dicas e orientações dos melhores produtos de higiene bucal que existem no mercado. Hoje eu vou falar da escova interdental da Dentec, tem a slim super fininha, essa daqui é intermediária, a Easy e essa azulzinha que é uma mais grossinha. Gente, essas escovas interdentais, elas são ótimas, excelentes, com cabinho super ergonômico, olha que bonitinha. E essa daqui que é a mais fininha que existe no mercado, que já não existe mais, gente, padrão de escovação, você escova o fio dental. Hoje em dia, as escovinhas interdentais possuem um papel muito importante para limpar os espaços entre os dentinhos. Olha essa daqui, ó, super fininha, super ergonômica e as outras mais grossinhas, olha essa por exemplo. Muito boa para limpar os espacinhos entre o dente e o fio ortodôntico. Olha, ela é cônica, mais grossinha e tem essa laranjinha aqui, ó, que é uma intermediária, que vocês conseguem ver melhor. Olha que boa. Para limpar, por exemplo, prote fixa, espacinhos, se tem espacinhos maiores entre os dentes, ó. Sempre passar escova interdental após a escovação com a escova convencional, tá? Eu recomendo, eu utilizo as escovas interdentais da Dentec. Você encontra na Oralbox, www.oralbox.com.br. Beijos! Tchau, tchau.